Como é sabido, em Torres só há um par de reis. Suas majestades, o rei e a rainha do Carnaval de Torres. Portanto, só não podemos usar aqui a coroa, mas o título só a eles pertence. A Sociedade Recreativa Musical de Carcavelos irá com o seu bloco Onda Poderosa. E quem é que pode integrar o seu bloco? Todos os seus sócios e os seus amigos nas seguintes categorias. Matrafonas, as pombinhas, são as nossas matrafonas missus. Existem para relembrar a pombinha da paz que está na nossa bandeira. E as nossas missus só querem a paz. As nossas missus baquianas têm como inspiração o deus Baco. Ai não, o deus Barre. Já as chantinetes são uma frescura tão frescas como os gelados. E são a onda ideal para se surfar na vida. Por último, temos as nogueiretes, que são umas mínimas trafonas ainda em crescimento. Temos também a nossa corte. E temos, vestida à época de Dom José, Temos os infantes, sereias, índios. Para celebrar o que serão os 100 anos de Carnaval, cujo tema é o futuro, levaremos as medusas, com o tema oceanos. Para lembrar que, no próximo ano, serão os 50 anos do 25 de Abril, temos as cravinas. E os republicanos também vão junto com o nosso corpo. Vamos anunciar-lhe em breve. Vejam as categorias onde querem inserir-se. E todos podem organizar o seu próprio fato, de preferência, dentro destas categorias. Ainda temos as areias cocote, que são areias de cascais muito docinhas, não fazem mal a ninguém e até têm pernocas para andar. Vejam dentro em breve as nossas informações. Beijinhos!